O presidente Dilma Rousseff usou a conta no Facebook para parabenizar todas as mulheres do país. Dilma homenageou as brasileiras que lutam para criar os filhos, para ter uma profissão e construir um país mais igual e mais justo. A presidenta Dilma destacou ainda que nos últimos 13 anos o governo tem tido como prioridade a questão de gênero e a garantia dos direitos das mulheres. Ela lembrou a sanção da lei do feminicídio e a criação da Casa da Mulher Brasileira, um espaço de acolhimento onde todos os serviços estão disponíveis às vítimas de violência.